E aí pessoal, beleza? Estamos começando aqui mais uma operação no Caos Embaixados Online. Estamos aqui com o Soldado. Salve aí pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo? Salve! E aí, beleza? Cara, hoje tem operação pra nós, viu? Ó, tá parecendo que tá tendo um encontro de som, não sei, de HB20, pra me falar que parece que era três carros que estão aí perturbando o sossego do pessoal, beleza? Então a gente vai lá perto do lado da balada, se tiver de fato a gente tenta cercar e prender todos que estiver lá, beleza? Beleza? Então, vamos lá pessoal, as viaturas já tá tudo ok, já? Tá tudo ok. Beleza, beleza, vamos aí, vamos aí acompanhar que eu vou passando pra vocês aí as coordenadas, beleza? Vamos lá. Beleza. Vambora. Vamos aqui ligar a viatura. Vamos lá pessoal. Ó, vamos desligar o Davi. Você quer ir na frente, Davi? É, eu vou na frente. Beleza, vai na frente que eu vou aqui atrás aqui, só ganhando vocês. Vamos desligar o Giroflex, pessoal? Não é melhor a gente ir pra um lado e outro pro outro, não. É, dois pra um lado, dois pro outro. Só que vai virar agora, vocês vão virar agora. Virem agora a esquerda, que a gente tenta fechar eles lá. Ó, beleza. O pessoal já tá tudo aqui, ó. Já tudo seguindo ali. Ó, eu quero que o FF e o... E o Mikael, vocês viram, deixa eu ver, agora. Agora aí mesmo, ó. Vira essa rua agora, é a rua da Seb Guys. E fica ali na posição ali, beleza? Que o Davi, a gente vai pelo outro lado aqui, a gente vai averiguar. Ô, Davi, vem aqui comigo aqui. E vamos aqui pela essa casa aqui, ó. Tem uma casa aqui. Ó, acho que dá pra gente ver, ó. Beleza, ó. Vamos deixar nossas viatros posicionadas. Ó, vamos deixar elas aqui, ó. Parou, parou. Parei. Oi? Vamos desligar ele aqui. Tive a ideia, tinha mudado. Ó, você vai fazer o quê? Presta atenção. Ah, isso mesmo. O pessoal já tá ali, ó. Já tá ali posicionado, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Será que aqui dá pra ver? Dá pra ver ou dá pra ver alguma coisa aí? Não dá pra ver, velho, mas... Não dá pra ver, né? Já sei como é que a gente vai fazer aqui, ó. Deixa eu tentar fazer alguma coisa bem arriscada, ó. Eu vou subindo aqui pelas paredes aqui, ó. Ó, pelo muro. Eu tô indo pelo muro, pessoal. Ó, indo com bastante cuidado, ó. Vou tomar bastante cuidado aqui, ó. Pra não cair, cara. Ó, vou andando aqui bem devagar. Ó, tô dando bem de boa, cara, ó. Acho que eu vou conseguir ver daqui, ó. Já tô conseguindo escutar um som, cara. Deve ser eles lá, ó. Ó, deve ser, cara, ó. Será que é? Será? Ó, é aqui mesmo, pessoal. Tô vendo ali, ó. Tô vendo aqui, ó. Aparentemente, só tô conseguindo ver um carro. Mas eles lá mesmo, ó. Eu vou tentar ir pelo outro local. Só que agora vai ser um pouco mais difícil, cara. Ó, vamos ver. Vamos ver se aqui eles vão conseguir perceber nós. Acho que não. Deixa eu abaixar. Deixa eu agachar aqui. É isso mesmo, pessoal. São três carros, ó. Três HB20, ó. Ó lá, ó, pessoal. Ah, a gente vai pegar, cara. A gente vai pegar, ó. Ó lá, ó. Eles não viram ainda. Eles estão lá curtindo lá, ó. Ó, então, beleza. Já vamos montar, então, a nossa operação. Fechou? Ó, chegou mais uma viatura ali pra dar reforço. Calma aí. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Então, beleza. Ô, Mikado, você já tá na posição aí, certo? Certo. Deixa eu ver. Então, eu vou lá pro outro lado lá. Não é que eu falo duas vezes já. A gente tenta cercar lá o pessoal. Fechou? Ó, o pessoal já tá ali. Então, tranquilo, cara. Bora lá, Davi. Bora lá, Davi. Vamos lá, que hoje nós conseguimos pegar eles lá, velho. Hoje nós pegamos, mano. Ó, vamos aqui já com desligar aqui o carro. Já vou posicionar aqui já, ó. Vou chamar aqui, beleza. Acho que tem uma viatura ali que vai ajudar nós, ó. Será? Vamos passar a noite. Deixa eu ver se ele já tá ali, ó. Ó, já vou aqui na frente. Beleza, já tá aqui, já tá aqui, já tá aqui na posição, ó. Ó, já vou ficar aqui parado aqui. Vamos mais um pouco pra frente, pessoal. Mais um pouquinho, só um pouquinho. Antes de não ver. Olha, ele está lá, ó. Ó, está lá, ó. Ó, ele está lá, ó. Pessoal! Três, dois, um. Vamos, vamos. Você consercou, consercou. Acabou o baile, acabou o baile. Acabou o baile. Acabou o baile pra vocês, viu? Ó lá, acabou, acabou. Acabou. Vai atrás do verde, vai atrás do verde, vai atrás do verde, do verde, do verde. Vixe, mano, quase, velho. Bora, bora, bora. Vai, bora, bora. Vai, bora. Bora, bora. Vai, bora, bora. Vai formando, vai formando. Pode ir formando, vai formando. Beleza, tô no visual, tô no visual. Tô no visual. Vamos tentar pegar ele agora, mano. Depois a gente vai atrás dos outros lá. Vamos atrás do... Se tiver melhor aqui, ó. Beleza, tô no visual, tô no visual. Tô indo fazer o certo, tô indo fazer o certo. Deixa eu ver. Nossa, quase, mano. Cadê? Deixa eu ver. Vamos lá, vamos tentar pegar, cara. Ele vai pegar ali. Ixi, capítulo. Ó, ele vai virar ali. Acho que vai virar rua da mansão. Viram, viram. Deixa eu ver, deixa eu ver. O que nós conseguimos fazer aqui? Deixa eu virar o outro lado, virar o outro lado. Vai, vai, por aqui. Eu vou por aqui, ó. Vou tentar cercar ele lá, ó. Vou tentar cercar ele, ó. Ele foi por onde? Foi por onde? Ele pegou o rodo mercado. Ele tá aqui comigo, tá aqui comigo aqui, ó. Vou tentar cercar ele aqui, ó. Eu ia quase atrasar ele, mano. Ele tá nas casinhas. Deixa eu ver. Ele pegou a rodovia, pegou a rodovia. Ah, beleza. Vocês estão no visual tranquilo. Olha os outros HB20 ali, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó, tá rodovia, rodovia, rodovia. Ó, virou aqui no campinho aqui, ó. Não vai pegar, cara. Não vai pegar. Vamos lá. Ó. Beleza, viu? Tô na frente aqui já é. Opa, quase, mano. Eu ia quase que nós rodas, véi. Ó, vamos ver. Vamos ver o que nós conseguimos fazer aqui, ó. Vamos bater, vamos bater. Vamos bater nele aqui. Bate, ó. Ó. Vem, vem, vem. Seca, cerca ele, cerca ele. Bora, 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 pessoal. Bora, pessoal. Cerca, cerca, cerca aqui, ó. Cerca, 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 cerca. É, boa, boa, boa. Vai, elemento. Desce do carro, desce do carro, elemento. Boa, boa, pessoal. Boa. Ó, já tem os outros pessoal ali, ó. Boa. Deita no chão, maluco. Deita no chão. Você acha que vai dar fuga aqui na polícia aqui? Alô, guincho. Estamos aqui na principal. Na principal, perto aqui do... Da... Da... Da loja de roupa. Tô precisando do guincho ali, ó. Deita no carro, 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 carro. Já vão atrás, pessoal. Já vão atrás lá. Já vão atrás. Tô aguardando aqui do guincho aqui, ó. O guincho vindo já. Pode entrar, elemento. Dentro do carro aí, ó. E seu carro vai ser levado, beleza? Dá uma bola, bora. Vai te pegar atrás desse carro. Bora, bora. Já pega o seu carro aí, elemento. Já pode entrar dentro do seu carro aí, ó. Pega dentro do seu carro aí, ó. E pode colocar lá, ó. Já coloca no guincho lá. Que o proprietário vai te levar lá, ó. Só tô aqui no aguardo, pessoal. Só tô aqui no aguardo aqui, ó. E quando tiver qualquer informação, vocês passam pelo copo. Ó, o carro já tá aqui, ó. Vamos ver o que nós conseguimos fazer aqui, ó. Olha lá, já tá lá. Olha lá, já tá lá. Olha lá, já tá lá. Beleza, cara. Pega dentro do seu carro. Pode ir. Já pode levar. Pode levar já. Pode levar. Pode levar. Não sei de emoção lá, ó. Porque ele já fala com o delegado lá. Não sei de emoção. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó. Ó, tem um HB20 aqui, ó. HB20 aqui, ó. Um vinho, 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 cara. Vinho, tô no vinho, tô no vinho. Ó, tô no vinho. O preso já põe, o preso já põe. O preso já põe, o preso já põe. HB20 vinho. O preso já põe. O preso já põe, a HB20 vinho. Ele passou aqui na... Ó, ele passou aqui no shopping. Tá no shopping. Eu acho que ele vai virar mansão. Ixi, bateu. Ah, ele vai virar mansão. Vai pra mansão, vai pra mansão. Certeza. Ó. Ele vai virar outro lado. Ele tá no shopping. Ele tá no shopping, pessoal. Cerca a entrada e saída. Cerca a entrada e saída. Ó. Ixi, nossa. Bati de frente aqui com o carro aqui, ó. Vem, 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 pessoal. Bora, bora, bora. Ixi, mano. Vamos atrás do vinho, do vinho, do vinho. Vamos atrás do vinho. Cadê? Vocês acharam? Acharam alguma coisa? Aqui no shopping. No shopping? Vem no shopping? Deixa eu ver. Cadê? Aí, tá ali, tá ali, ó. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Cercou, cercou? Perdeu. Cercou? Boa, boa. Perdeu, perdeu, perdeu. Boa. Boa, pessoal. Perdeu, elemente. Já pode descer do carro aí, ó. Desce do carro aí, ó. Desce do carro aí, ó. Você acha que vai dar fuga aqui? Aqui você não dá fuga não, viu? Alô, copô? Eu tô pensando do guincho aqui na padaria. Guincho na padaria. Na padaria. É, você acha que vai pegar nós aqui, né, Elementa? Aqui você não pega não, viu? Beleza? Alô, guincho? Já está vindo, já? Tô chegando. Beleza, beleza. Vamos ficar aqui no aguardo aqui, pessoal. Pra nós ir atrás do último lá, ó. Pode ficar, Elementa. Aí, ó. Entra dentro do seu carro aí. E pede o aguardo do guincho aí, beleza? Eu quero que você abra os quatro vidros do carro e você engana assim. Ó, o guincho tá chegando já. Pode, por favor, abrir os quatro vidros. Abre o... Ele tá passando aonde? Alô, copô? Aonde? Na rodovilha. Na rodovilha. Beleza, beleza. Eu vou só aguardar aqui o Elementa aqui. Bora, Elementa. Colocar seu carro ali, ó. O guincho lá, ó. O Elementa vai colocar o carro no guincho dele aqui, ó. E já pra gente coisar, ó. Pode girar o Elementa ali, ó. Aí vocês vão informando, pessoal. Na hora que eu chamar o copô aqui, vocês avisam aí. Beleza, o guincho já tá aqui, já, ó. Já pegou já. Já pegou o carro já, ó. Aê, beleza. E vamos então para o último, cara. Alô, copô? Qual que é a informação? Qual que é a informação do HB-20 camuflado aí? Aqui, na praça, na praça. Na praça? Beleza, ele tá em algum local do... Ele tá em algum local da rodovia ou não? Não, não. Não, tá na praça central aqui. Praça central, beleza. Vai informando. Se tiver rodovão, eu tô na rodovia. Beleza, tá no posto. Vai informando aí. Tá indo pro lado do posto. Qual rodovia? É pra rodovia, pra rodovia. Beleza, qual lá da rodovia? Sentido qual? Qual o sentido? Sentido moçã. Beleza, eu tô... Ah, eu vou pegar ele de frente. Vou pegar ele de frente, ó. Aí virou, virou, virou. O Ia, cara, quase eu pego ele de frente, mano. Vamos lá, pessoal. O Ia, quase pegou. Quase. Olha, vou pegar aqui, ó. Vem, 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 bisão. Cerca, cerca, cerca aqui, ó. Ó, quase, quase, mano. Ó, vou tentar cercar, ó. Vocês estão no visual? Estão no visual, todo mundo aí? Sim, sim. Beleza, beleza. Ó, isso aqui vai bater rápido, vai bater rápido, ó. Ó, vou jogar ele pro outro lado aqui, ó. Vem, vem, bisão. Nossa, quase, mano. Ó, vamos ver o que vai fazer. Opa, quase. A samba não bati, velho. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Vamos atrás. Vamos atrás que nós conseguimos. Ixi, capotou lá, ó. Capotou, nós pega. Capotou, nós pega. Capotou, nós pega. Pega, 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 velho. Ó, seca, seca, seca. Opa. Aê, pessoal. Boa, mano. Boa. É, você acha que vai dar fuga aqui, HB20? Achou, viu? Deita no chão aí, elemento. Alô, copô, estou precisando aqui de um guincho. Do lado da mansão. Atrás da mansão. Atrás da mansão, copô. Beleza. Cadê você, elemento? Você acha que vai dar fuga aí, fazendo bagunça aí, é? Você coisou, viu? Você coisou, viu, elemento? É, tá, vamos só aguardar aí, pessoal. Vamos fechar aqui a rua. Fecha a rua aqui com os carros aqui, ó. Fecha a rua aí, pessoal. Com os carros aí. Pra gente só esperar lá o... O guincho chegar isso, mas fecha aí. Fecha aqui, Davi. Fecha a rua ali, ó. Pra ninguém entrar. Fecha lá, Davi. Com a sua viatura lá, ó. Beleza. Ó, já vai fechar a rua ali, ó. E vamos aguardar aqui o guincho chegar. É na rodovia, tá, ô? Copô, rodovia. Rodovia aqui atrás da mansão. Fechou? Bora, elemento. É, você acha que aqui não arruma nada não, viu? Seu, por favor. Pode ficar aqui na parede aqui, ó. Até aguardando o guincho, beleza? Então vamos aqui aguardar. Beleza, o guincho aí, pessoal. Pode dar passagem pro guincho. Pode dar passagem. Pode dar passagem, pessoal. Aí, boa. Ó lá. Dando passagem. Beleza, mano. Pode ir. Pode entrar, elemento. Dentro do seu carro aí, ó. Pode entrar. E já possuiu no lugar já, guincho. Cadê, ó? Pode vir mais pra frente. Vem mais pra frente aqui, ó. Vem mais pra frente aqui, ó. Que o elemento vai colocar o veículo dele lá, ó. Fecha a rua, pessoal. Pode fechar a rua aí, ó. Só vai liberar quando a gente pegar esse elemento aqui, ó. Então, beleza. O elemento já colocou ali. Ó, já tá o guincho dele lá, ó. Tá vendo, ó? É, mano. Aqui não arruma nada não, mano. Ó, vamos aqui só aguardar. Ó, só o seu colocar o veículo lá, seu. Só colocar lá, ó. Aí, isso. Beleza. Boa. Pessoal, vamos seguir o guincho aí até o centro de remoção, beleza? Então, a gente praticamente não conseguimos, mano. Vamos lá. Libera a rua aí. Deixa o guincho passar. E vamos, então, é... Seguir ele lá até o local de destino. Beleza? Vamos aqui fazer a... A segurança. Segurança. Liga o pisca aí, pessoal. Vamos fazer aqui a segurança aqui, ó. Do... Do carro. Então, é isso aí, pessoal. Conseguimos, então, finalizar a nossa super operação de hoje da militar, beleza? Eita, o outro tem aqui que capotou, mano. Então, é isso aí, pessoal. Tamo junto. É nóis. Não esqueça daquele like, mal. Não compartilhe. Se inscreve no nosso canal. No canal do rapaz também que está na descrição do vídeo, beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.